A gente estava falando de fenômenos, quase fenômenos sociais, agora por exemplo, algumas que a gente conhece, algumas experiências divinas, espirituais, religiosas, elas ocorreram na solidão, então, debaixo da árvore para Buda, na solidão, Jesus... Jesus, antes de entrar no ministério, passou 40 dias e 40 noites em jejum completo, deserto e sozinho, para se preparar para o que ele vinha, ele passou 40 dias e 40 noites. Ou seja, existiu esse momento, para todas essas figuras históricas para nós, esse momento de solidão, você acha que no desenvolvimento do ser humano, daquilo que você observa, as pessoas que você tutela, que você ensina, que é necessário esse movimento de solidão, ou você acha que isso é como se fosse uma terapia de choque para que algo aconteça? Eu vou um pouco além. Por favor. Para uma pessoa ser feliz, verdadeira, verdadeiramente, ela tem que ter momentos constantes de solidão. Ela e ela. Nós temos um diálogo interno. Só que o mundo hoje é tão acelerado, que ninguém para para esgotar esse diálogo, conversar consigo. O cara trabalhando, acorda, o cara não dorme, ele desmaia na cama, porque já está exausto. Acorda já acelerado, e vai para o banheiro, vai no carro, põe som no carro, e aí é televisão, é o amigo, é a cerveja. Cara, quando é que você parou para conversar com você? Quando é que você parou para esgotar esse diálogo que você tem atrasado com você? Tem pessoas que têm 10 anos de um diálogo interno que não está em dia. Pessoas que nunca falaram consigo. Tem uma DR interna. A gente precisa de um relacionamento com a gente quase que diariamente. Eu preciso de 5 minutos, 10 minutos para estar aqui e não fazer nada naquele ócio cognitivo e emocional e pensar na merda que eu fiz, no filho que eu não estou dando atenção, nas emoções. E as pessoas estão tão aceleradas, o casamento acaba, o filho entra nas drogas, o quê? O cara adoece, como? Cara, os sinais estão aí, mas você está tão acelerado, você está tão tumultuado, pensamentos tão constantes que você não parou para entrar em conexão consigo. A Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Mas como se o cara está acelerado? Você tem que parar e se examinar. É rádio, é televisão, é TikTok, é internet, o cara acorda, é WhatsApp, não para, não para. E a família está sofrendo, o casamento está acabando, a saúde está se depauperando, as finanças estão destruídas e a pessoa não teve a percepção, não teve consciência. Porque para eu ter consciência, eu tenho que conversar comigo mesmo. Você acha que a ausência desse ócio prejudica, por exemplo, a criatividade que ajudaria as pessoas a lidarem com seus problemas? O cara não tem uma consciência, essa aceleração, onde eu não paro para estar comigo mesmo. Porque olha, se eu não paro para estar comigo, eu não vou parar para estar com o meu filho. Se eu não paro para estar comigo, eu não vou parar para estar com o meu marido, com a minha esposa. É sempre um ativismo, fazendo, 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 vendo. Ocupar o espaço, não pode ter silêncio, não pode ter vazio. Tudo tem que ser preenchido, né? Você já viu aquele conceito de microtédio? Não. Microtédio é quando, por exemplo, a gente está esperando o elevador, pega o telefone e já começa. Ou então você está esperando, você está descendo na sua casa até você pegar o carro, abre o telefone. Tec, 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 tec. Eu não lembro a última vez que eu liguei um som no carro. Sério? Não lembro. Não lembro. Você sabe que eu adoro música, mas eu estou igual a você. Cara, eu entro no carro, sozinho, desligo tudo e vou conversando comigo. Cara, eu preciso fazer isso porque para mim ia estar no automático. É extraordinário. É extraordinário. Eu vou conversando comigo no silêncio, as ideias vêm. Que merda que eu fiz. E aí eu lembro do meu filho. Cara, eu estou em déficit com aquele meu filho, eu preciso dar um tempo com ele. Lembro da empresa, lembro da minha relação com Deus, com a minha esposa. E perceba as minhas dores.